Esse ano é um ano peculiar para nós, 2024. Completamos 22 anos na presidência da igreja. Quando eu entrei na presidência, passei a fazer parte da presidência, eu cheguei para ficar três anos de mandato. Mas ninguém tem mandato. O senhor pode tirar um mandato com um mês, mas com um ano, com cinco anos, com dez anos, está na mão dele o tempo. Às vezes a pessoa fala assim, eu não saio mais. Sai sim, sai sim. Deus não tem compromisso com ninguém. Deus tem compromisso com a sua palavra e aqueles que fazem e executam a sua vontade. Sai sim. Às vezes nós falamos como homem, depois de mim o meu filho vai presidir, o meu neto vai presidir, e o meu bisneto vai nada. Vai se Deus quiser, ele é o dono da igreja. É o dono da igreja, não dá para prever. Mas 22 anos, janeiro de 2002 para 2022. Como o senhor aguentou, pastor? Não sei, não sei. Às vezes que eu pedi misericórdia a Deus, ele disse, fica mais um pouco, aguenta mais um pouco, daqui a pouco a gente acerta. E os 20 anos do nosso saudoso pastor Benjamin, também em 22, foi muito rápido. Uma estrutura grandiosíssima, construída, as lágrimas, as duras penas, do Ministério de Perus, levado a sério. Os 22 anos do passamento do pastor, foi muito rápido. Muito rápido. Nesse momento, eu quero dedicar uma oração de agradecimento. A presidência não é do pastor Elias Cardoso, é do grupo, é do conjunto. É do conjunto. Nós temos oito vice-presidentes, oito suplentes da presidência, que são atuantes também, mais de 60 regionais, que mensalmente reunimos aqui, por a distância com os nossos irmãos do Brasil e do exterior, levamos o Ministério a sério. É pesado? Não sei. Eu acho que Deus deu graça para todos nós. O peso desses dias na campanha de oração, vencido na campanha de oração, na dedicação, com várias mudanças, ninguém gosta de ser mudado, ninguém gosta de ser substituído. Às vezes, alguns até pedem, pastor, meu tempo acabou. Seu tempo acabou? Mas por que acabou? Acabou porque Deus falou comigo que é hora de eu mudar para outro lugar. E tem que mudar. Tem que mudar, porque se Deus finalizou o tempo, às vezes venceu a terra, a região, o Estado, a troca, o cargo, tudo isso são funções que recaem sobre a presidência da igreja. E não é resolvido em churrascaria, não. Não é resolvido em casa de amigo, em visita pessoal, na casa das pessoas, costurando a amizade de cada um. Você é meu amigo, vem comigo. Você é meu amigo, vem comigo. Você é meu amigo, vamos almoçar para a gente acertar. Que cargo você vai? Não, senhor. É resolvido na igreja, na oração e no joelho dos crentes. Aleluia. No joelho dos... Nós somos alvo da oração dos crentes. Se os crentes orarem contra nós, nós estamos perdidos. Eles oram, o senhor abençoa, dá graça, dá inteligência, dá sabedoria, dá discernimento. Quantos obreiros chegam para a gente querendo cargo, querendo posição, querendo, vindo do ministério, vindo para o ministério, vindo para o ministério, querendo posição, e a gente fala, senhor, é verdade que eu estou olhando para a cara desse homem, é verdade, é sincero a tua palavra na boca dele, é sincero na vida dele, mostra, mostra, mostra e ele vai e mostra, ele vai e mostra. É assim que a gente vai vencendo. O ministério não é um peso. Se não é um peso ser um prefeito, um vereador, um deputado, um governador, um presidente da república, um ministro, um juiz, por que é um peso o ministério? É uma mentira do diabo que tenta espantar aqueles que sonham com o pastorado. Aqueles que sonham com o ministério e o serviço da obra. É uma mentira do diabo. Aquele que chamou, ele capacita. Não só capacita, como sustentar. É mentira que Deus não tem dinheiro, não tem valores para te sustentar no campo. É mentira. É mentira do diabo. Para nos enfraquecer. Mas Deus vai dando vitória à igreja. Amém, igreja? Amém. Os olhos do Brasil estão voltados para aqui nesses dias agora. Daqui a pouco, o plenário muda aqui e uma outra multidão vai tomar conta aqui que é a da vigília na virada da noite, na virada da madrugada. Muita gente vai passar por aqui. Tudo isso porque ele é bom. Ele é bom. Muita gente está olhando para aqui, assistindo aqui. Eu quero aproveitar nesse momento, antes de orar, inserir na oração aqui agora, a missionária Cristina Maranhão. Aperte o cinto aí, missionária. A missionária Cristina Maranhão. A missionária Cristina Maranhão está aqui 17. 16 anos. Aqui, membro da igreja. Ela tem pastor, ela tem ministério, ela tem igreja, tem lugar que toma ceia, tem lugar que senta para aprender na doutrina, senta para aprender, tem agenda no Brasil inteiro e no exterior. Mas o diabo tem articulado, articulado difamações, mas já caíram por terra, é uma atrás da outra que vai caindo por terra. Nós nunca vimos um mau testemunho da missionária aqui, do qual eu sou o pastor dessa ovelha. Eu sou o pastor dessa ovelha. Anda para cima e para baixo, para o Brasil, para o exterior, a palavra de Deus na boca dela, não é para engrandecer ela não. É porque Deus é fiel. A palavra de Deus na boca dela nunca caiu por terra. Esses mentirosos que ficam editando vídeo para difamar a obra de Deus, são discípulos de palaão, querendo ibope em cima do que não tem, editando vídeo, contando mentira, está tudo reprovado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É porque as igrejas não dão mais espaço à palavra, o tempo da palavra, aqui para pregar no púlpito, aqui é no mínimo 45 minutos. Os cultos são cultos. Não são cultos passageiros. Muito louvor e 10 minutos de palavra. É palavra mesmo. É palavra mesmo. Culto de oração, culto de ensino, culto de vigília, culto do círculo de oração. A igreja não para. Não para. Mas o que tem, a missionária tem sido bombardeada. Nos mentirosos aí, nos obreiros fabricados, teve um vídeo esses dias que fala, não sirva a Deus nessa igreja. Aí quando você vai ver lá, a igreja é nossa. Não sirva a Deus, não sirva a Deus, não sirva a Deus. Chama a atenção de todo mundo. Quando vai ver, aí ele termina assim, essa é uma igreja para congregar. Mas, e não é o cão falando mesmo? Ninguém está perguntando se ela é uma igreja para congregar ou não. para o obreiro, para o jornalista, só para chamar a Ibope. Não, senhor, a igreja continua sendo. O ano passado, o cantor se alegrou aqui. De cara, foi a 10 milhões de acessos. De cara. Alguém tentou envergonhar, mas o pastor não tem o controle dessa igreja. Não tem, não. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu, não. Eu estou no controle aqui do material. E o inimigo teve que engolir seco o que Deus fez, está fazendo e vai fazer. Aponte seu dedo para cima e diga. Ele vai fazer. O pastor vantuiu para fazer uma oração. Estenda suas mãos para cá, igreja. Abençoando a presidência e abençoando também a missionária. Estenda sua mão para cá. Em nome de Jesus. Estenda sua mão com coragem, com fé mesmo. Seu braço não é encolhido, não é mirrado. Estenda sua mão aí. Em nome de Jesus. Abençoa nós aqui. Precisamos de direção de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, diante da presença do Senhor, nós estamos apresentando a serva do Senhor, que tem sido tanto criticada por todos os lados. pedimos que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre ela, dando a grande bênção e a vitória, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Senhor, a Sua palavra diz, que diremos, pois, dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra a escolhida, que o Senhor o escolheu? Deus eterno e amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que caia por terra agora. Em nome de Jesus, caia por terra agora. Todas as perseguições contra a Tua filha e a obra do Senhor, por onde ela tem passado. Nós oramos, pedimos que o Senhor continue abençoando a Tua serva. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. A de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.